A Orquestra Sinfônica de Santa Maria prepara a apresentação da peça O Lago dos Cisnes para o dia 19 de dezembro. O espetáculo terá participação do grupo de balé Ivone Freire e do projeto Dançando para Educar. A produção será veiculada no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica. A escolha do balé Lago dos Cisnes, que é o balé internacional do Tchaikovsky, mundialmente conhecido, são por vários aspectos. Primeiro, que é uma obra conhecida e tocada em todo o mundo. Então, nós somos uma orquestra escola. Então, para os nossos alunos que estão na orquestra e também os profissionais que fazem parte, é muito interessante se aproximar dessa linguagem que é universal. Então, é uma grande satisfação a gente poder estar realizando aqui. Apresentado pela primeira vez na Rússia no século XIX, O Lago dos Cisnes é um espetáculo mundialmente conhecido. A peça é dividida em quatro atos e conta uma história de amor e drama. A gente se aproxima de um nível de performance internacional, claro. A gente não pode se comparar às grandes companhias de balé que tem no mundo, na França, na Rússia, em grandes cidades do mundo. Mas a gente está fazendo, entendeu? A gente está buscando, se aprimorando para poder fazer bem. Nós somos uma orquestra escola e uma orquestra também comunitária, com músicas da comunidade. E nós estamos conseguindo fazer bem o repertório de tal que late, como esse. O espetáculo conta com aproximadamente 100 participantes da orquestra e dos grupos de balé, que começaram os ensaios ainda em maio. Então, tudo começa com muitos anos de aula, né? Porque tem toda uma preparação de técnica que vai crescendo e muitas aulas, né? A gente faz muitas aulas, todas as alunas, para ter técnica suficiente para dançar. E sim, muitos ensaios, né? A gente começa desde cedo, aprender toda a coreografia e repetir muito. O balé vem muito da repetição. Então, é uma apresentação diferente, né? Porque ela vai ser gravada. Na apresentação presencial, o público vem, é momentâneo. E é um tipo de emoção. Agora a gente está se preparando para uma novidade, uma coisa diferente, que seria ser essa apresentação a ser para todo o Brasil, né? Porque ela vai estar no YouTube, então todo mundo vai poder assistir o nosso balé com juntamento com a orquestra. Então, essa é a nossa expectativa. É algo diferente do que a gente está acostumado. A Orquestra Sinfônica, junto à Pró-Reitoria de Extensão, trabalham para a possível reabertura do teatro no dia 14 de dezembro, seguindo todos os protocolos de biossegurança.